Oi pessoal tudo bem com vocês vamos fazer um sabão líquido usando o alvejante sem cloro e o vinagre de álcool vamos começar então aqui eu tenho 100 ml de óleo o óleo pode ser usado mas livre de gorduras animais só de fritura de pastel e 100 ml de álcool estou usando o álcool etanol mas pode ser 70% ou acima vou mexer aqui para misturar bem aqui eu tenho duas colheres de sopa rasa de soda em escama diluído em 50 ml de água vou pôr aqui devagar aos pouquinho né aos pouquinho e vou mexendo agora eu vou mexer até dar o ponto vou levar até o ponto de trás até formar aquela massinha olha que já mudou de cor é super rápido e o óleo não estava morno só que só tá com a quentura da soda mesmo porque eu diluí ela agora de pouco e o álcool também né que é bom o álcool etanol ele é forte dá o ponto mais rápido 70% também é bom só que ele demora um pouquinho e tão quente tá até subindo uma fumacinha já tá virando aqui não esqueça de usar luvas óculos máscara fazer em lugar arejado longe de animal e de criança a massa já está ficando bem sequinha, aqui eu vou pôr 100 ml de alvejante sem croro, ele é bom para tirar o cheiro do óleo e também vai ficar mais potente o sabão, se quiser pôr com croro também pode pôr, daí vocês põe 50 ml, põe mais pouco, esse serve também para ajudar a dermanchar a massinha, agora aqui eu tenho 500 ml de água fervendo vou pôr aqui, já vou mexendo, que já está pouquinho já para dermanchar, os gruminhos ficou bem pouquinho agora, olha que sabão super facinho de fazer, econômico agora vou pôr aqui na bacia e depois vou pôr a água por cima, eu gosto de mexer na na jarrinha, por ser mais pequeno, eu gosto mais agora eu vou pôr 3 litros de água em temperatura ambiente olha que primeiro que caiu ali já foi engrossando olha que lindo que consistência maravilhosa que fica comente de onde vocês estão assistindo, para mim saber até onde está chegando os meus vídeos comente também se vocês estão gostando, curtam e compartilhe se inscreva no meu canal, quem ainda não é inscrito ative o sininho para cada vez que tiver um vídeo novo o youtube entregar para vocês agradeço quem já é inscrito no meu canal, quem me assiste todos os dias e que também deixa seus comentários agradeço mesmo de coração e um beijo para cada um de vocês pessoal assista meu novo canal pessoal assista meu novo canal que lá tem bastante coisas boas tem a demonstração dos vídeos dos produtos que eu faço aqui no canal eu uso todos eles mostro também um pouco do meu dia a dia minha rotina assistam lá deixem seus likes se inscrevam estou precisando de vocês lá também vou por aqui os 100 ml de vinagre branco de álcool o vinagre ele é muito bom para limpeza também e também da maciez nas roupas se for para limpar a casa lavar ele é muito bom também eu vou por uma colher de sobremesa de sal mas eu vou pegar o sabão aqui mesmo e já vou mexer mexer bem aqui daqui eu vou colocando aos poucos aí o sal a lei dele ajudar também na limpeza das roupas qualquer limpeza né de qualquer coisa que eu vou limpar não só das roupas ele é bom para limpeza e no tecido ele afirma a cor dos tecidos o sal tem um poder fora de sério é muito bom eu vou deixar dessa cor mesmo no descanso de 12 horas depois eu vejo que cor que eu vou colocar de corante ou talvez amanhã ou talvez amanhece bonito assim mesmo né daí não põe nenhum porante aqui ele está grosso olha mas amanhã que ele vai ficar mais aqui ó depois do descanso que ele fica mais bonito porque está meio morno ainda vamos aguardar então pessoal deixei por 12 horas descansando ficou lindo nosso sabão eu vou pôr 500 ml de detergente crer para ajudar mais na espuma que o sabão quanto mais espumando fica melhor né ficou muito bonito mas eu vou pôr corante o meu corante é próprio para produtos de limpeza mesmo mas pode ser qualquer corante que você estiver se bem que é opcional né porque aquela cor estava muito bonita branquinho corzinho original olha que bonito que está ficando ficou lindo nosso sabão olha já está espumando mais ainda olha só de mexer aqui ele já está levantando mais uma já misturei bem aqui o curante e agora está pronto vou fazer o teste da espuma vou fazer o teste da espuma olha ele já espuma bastante agora com mais o detergente que eu coloquei ainda espuma super bem foi isso ai então pessoal o resultado do nosso vídeo de hoje e que Deus abençoe vocês que Deus abençoe a família de vocês fica com Deus até os próximos vídeos tchau